Emígna do Oriente Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva O nosso tema agora é Essa pessoa pensa em mim? Insisto ou desisto dessa pessoa? Vamos ver pessoal Se essa pessoa pensa em você Se você insiste Ou se você desiste Dessa pessoa aí Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Tudo bem com vocês? Mais um grande dia Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal Tem deixado o seu like Tem ativado o sininho Gratidão gente Por vocês estarem aqui Participando do nosso canal Tá bom? Bom, essa pessoa pensa em você E se você insiste Ou se você Desiste dessa pessoa Bom, opção número 1 Pai Ogum Opção número 2 Pai Xangô Pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Opção número 3 Oba Luaê Opção número 4 Santo Antônio representando os Exus Tá bom gente? Quatro opções aqui Lembrando, 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção número 3 Opção 3 Opção 3 Opção 4 Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga E você quer saber se essa pessoa pensa em você E se você insiste Ou se você desiste dessa pessoa Se você não conseguiu fazer a sua escolha Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Tá bom? Vamos na opção número 1 Meu pai Ogum Gente Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa pensa em você E se você insiste ou desiste dessa pessoa Tá bom gente? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão por todos vocês estarem aqui Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá bom pessoal? Simples assim Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano, né? Somos do canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá bom? Opção número 1 A opção de pai Ogum Se essa pessoa pensa em você E se você insiste ou você desiste Dessa pessoa Recadinho do universo pra você Que escolheu a opção número 1 A opção de pai Ogum Vamos lá Tudo arrumadinho Pra você que escolheu a opção número 1 Vamos dar início aqui A opção de pai Ogum A opção número 1, tá bom? Se essa pessoa pensa em você Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor Mentaliza a pessoa aí Estou um pouquinho rouco, pessoal Mas não vou deixar vocês sem vídeos Bom, vamos ver aqui Pra quem escolheu a opção número 1 do pai Ogum Se essa pessoa pensa em você Pessoal, essa pessoa pensa bastante em você Essa pessoa é uma pessoa que está distante de você Vocês estão separados realmente Eu vejo que essa pessoa Ela entra em conflito com ela mesma, tá? É uma pessoa que está com o coração apertado Está com muito medo, tá bom, gente? E essa pessoa Ela está se sentindo triste Não se encontra bem É uma pessoa que está afastada de você pela mente Existe amor nessa pessoa referente a você, tá? E essa pessoa está bem distante E ela não consegue esquecer o passado Ela fica evitando, tá bom? Eu vejo essa pessoa aí Ela querendo fazer uma viagem, tá? Pra poder te ver Eu vejo essa pessoa buscando uma orientação Pra tentar voltar pros seus caminhos E esse é o pensamento dela Ela está pensando em você, sim Pensando em consertar as coisas, tá? Por quê? O desejo dessa pessoa aqui É ter um reinício com você É ter novos caminhos com você É uma pessoa que eu vejo Ela tomando algum tipo de ação Pra poder voltar pros seus caminhos Porque pensa demais em você, sim Você representa pra essa pessoa A conquista máxima, tá, gente? Essa pessoa sabe que você é uma pessoa Que ela pode confiar Você é uma pessoa pra ter uma família Porque você é uma pessoa honesta E ela entende que você é uma pessoa Que ela deseja se harmoniar Porque ela quer se harmonizar com você Porque você é uma pessoa boa Uma pessoa legal Por isso ela deseja ter essa harmonia com você Bom, essa é a forma que ela pensou em você Agora vamos ver se você deve desistir ou insistir nessa pessoa Mentaliza essa pessoa, por favor Somos do canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Bom, veja bem Quando eu perguntei se você deve insistir Ou desistir dessa pessoa Aqui pede, aqui diz pra você ter um equilíbrio Porque esse relacionamento deve ter, sim Uma ligação de outras vidas, tá? Por que eu falo deve? Porque a energia é pra muitas pessoas Pra maioria das pessoas tem um relacionamento kármico aqui Entendeu? Mas realmente não tem como garantir pra todo mundo Porque a tiragem são várias energias Por isso a importância de fazer uma consulta particular Aqui diz que essa pessoa e você tem uma ligação kármica Por isso eu vejo você buscando um equilíbrio Usando a lógica e a ética E a honestidade pra você ter um relacionamento com essa pessoa Pelas cartas que saíram aqui Eu falo pra você Que essa pessoa vai se comunicar com você E que você deve insistir Lembrando É o conselho das cartas Só você sabe que é melhor pra você Eu vejo que é uma pessoa que tem sentimento por você Te vigia Procura saber o que você está fazendo Vai te mandar uma mensagem sim Porque existe amor aqui, tá gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem amor por você Não é uma pessoa mentirosa Quando ela fala que gosta de você E eu vejo ela buscando o equilíbrio dessa situação, tá bom? Eu vejo que é uma pessoa que vai querer a segunda chance no amor por você Com você E aqui diz Se você quiser dar a segunda chance Você vai ter que permitir a mudança dessa situação Só depende de você pra mudar isso Essa pessoa aqui vem buscar possibilidades de reatar com você Pelos conselhos da carta, tá? Aqui diz pra você dar uma oportunidade Mas é o conselho das cartas Só você sabe o que você vai fazer, tá bom? Pra depois você não voltar aqui Ah, você falou pra eu dar a chance Não Estou falando o que está saindo aqui, tá bom? Aqui diz que você Se der uma oportunidade Vocês viverão momentos felizes Um novo início Com plenitude, alegria e vitórias, tá bom? Ou seja Pelas cartas que saem aqui na mesa Pela energia do universo Você deve se dar uma oportunidade a essa pessoa Que ela vai se corrigir, tá bom? Tá bom, pessoal? E ela pensa demais em você também Bem legal, motivo número 1 Vamos ver qual é o conselho aqui do pai algum pra vocês Fique otimista sobre a sua vida amorosa Pensamentos positivos Trarão romance até você E essa situação exige casamento Envolve casamento Envolve uma oportunidade de um elo maior entre vocês, tá? Como eu te falei O universo está conspirando a favor de vocês Para que essa relação tenha uma reconciliação Entendeu? Ou seja Quem escolheu o motivo número 1 Que já teve alguma coisa com essa pessoa Ela pensa assim em você Querendo uma reaproximação E o universo diz Quando eu perguntei se insiste ou desiste Que você deve insistir Mas lembrando que a escolha é sua Só você sabe o que é melhor pra você, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos buzos, tarô e baralho cigano Quero mandar alô pra Santa Catarina Mandar alô pra Portugal Caxias do Sul Paraná Pessoal da Paraíba participando em peso Pessoal do Mato Grosso lá Lá do Ilha Girasol Alô, Ilha Girasol Aquele abraço Pessoal de Sorrisos Gente, muita gratidão a todos vocês que estão participando do canal Estão deixando os comentários Eu leio todos os comentários, tá bom? Vocês são demais, tá bom? Vamos ver agora a opção número 2 Do nosso querido Pai Xangô Sobre esse tema que é Essa pessoa pensa em mim Insisto ou desisto dessa pessoa Pra você que escolheu a opção número 2 A opção de Pai Xangô, pessoal Vamos analisar aqui Se essa pessoa pensa em você E se você insiste ou desiste dela, gente Traz a energia dessa pessoa pra cá Pensa nela Escolha o seu montinho Se o montinho 1 não combinou, vai pro 2 E assim por diante Pode escolher o montinho pra mais de uma pessoa diferente, entendeu? Aproveita essa oportunidade do universo Ok? Se inscreva no canal Deixe o seu like E participe do canal da Coruja O canal Enigma do Oriente Opção 2 A opção do Pai Xangô Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Ok? Vamos ver se essa pessoa aqui Pensa em você E se você deve insistir ou desistir dessa pessoa, gente Simples assim Vamos ver aqui Se ela pensa em você E se você deve insistir ou desistir Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor Tá bom? Vamos tirar agora o recado do universo aqui Recadinho do universo Então, gostando do canal Deixe o seu comentário Meu nome é Igor Silva Rio de Janeiro, Niterói, Brasil Pessoal que escolheu o número 2 A opção do Pai Xangô aqui Se essa pessoa pensa em você Mentaliza Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Pra você que escolheu o motivo Tipo número 2 Se essa pessoa pensa em você Pessoal, se a pessoa pensa assim em você Ela pensa fazendo planos, tá? Planos que possam envolver a estabilidade de vocês Se a pessoa pretende viver momentos felizes com você ainda É uma pessoa que vai esperar uma ocasião inesperada Ou até forçada por ela, né? Pra poder sim te encontrar Pra ela falar que foi aleatoriamente Mas ela é ela que quer esse encontro Por quê? Ela deseja uma harmonia entre vocês, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer te fazer uma surpresa Ela quer voltar do seu mundo Porque tem muito desejo por você ainda Não te esqueceu Lembra demais De tudo que vocês passaram Mas aqui eu vejo que vocês realmente Terminaram, né gente? E isso traz um sofrimento pra você e pra essa pessoa Essa pessoa pensa em você sim Querendo voltar, tá? Querendo uma reconciliação Pra maioria das energias aqui E ela se encontra triste E pensa também no fim, né? O que levou vocês a terminarem E ela sabe que essa situação necessita de uma mudança, tá gente? Por isso eu vejo que esse ciclo se encerrou Mas pela ligação que vocês têm, tá gente? Essa pessoa está reavaliando tudo Sabe que errou Eu vejo ela fazendo uma revisão da vida dela Aonde ela vai buscar uma melhora Pra poder retornar pra sua vida Porque também tem total possibilidade de um relacionamento kármico A carta diz que a sintonia de vocês é tão grande Que parece que vocês se conhecem de outras vidas E essa pessoa aqui pode não demonstrar Mas sente muito amor por você, tá gente? É uma pessoa que gosta de você sim Planeja viver momentos De novo com você Esse distanciamento de vocês Não é falta de amor Foi um distanciamento feito Pela mente Existe amor aqui Por isso que eu vejo essa pessoa querendo sim Um compromisso com você novamente, tá bom gente? E vejo que vocês viverão momentos positivos De uma transição Aonde vocês vão fazer uma reparação Sobre essa situação Ou seja Pra quem está separado Vocês vão consertar isso aí Vão ficar juntos Pra maioria das energias Eu estou vendo no comentário Muitas pessoas falando Que já aconteceu o que eu falei nos jogos aqui É porque vocês estão vibrando positividade E com isso vocês atraem o que está sendo falado, tá bom? E essa pessoa aqui pensou em você com a energia De uma reconciliação Vamos ver se você deve insistir ou desistir desse ser humano Canal Enigma do Oriente, gente Eu sou Igor Silva E aqui de antemão eu já falo, gente Que aqui você deve insistir sim Sabe por quê? Essa pessoa tem amor por você É orgulhosa ou orgulhosa Não fala, mas tem amor É uma pessoa que está buscando equilíbrio Pra amadurecer mais ainda Essa relação de vocês É uma pessoa que ela quer sempre fazer o bem pra você Levando segurança e estabilidade Pra quem está separado Eu afirmo Que vocês vão voltar Uma grande virada vai acontecer na vida de vocês Onde vocês vão realmente fortalecer esse elo, tá bom? Essa pessoa vai ter uma conversa franca com você Dizendo o que ela sente, o que ela gosta O que ela quer de você Por quê? Veja ela se movimentando, tá? Essa pessoa tem muito desejo de estar com você novamente Tanto fisicamente Como nos pensamentos Você já está Agora ela quer estar fisicamente Te deseja, tem atração Entende que você é a mulher ou o homem da vida dela E veja aqui Que ela querendo formar Uma família com você Querendo te reencontrar novamente Porque ela já faz planos Pensando em você Na vida dela, tá gente? Aqui existe amor Aqui é pra você insistir nessa pessoa Mas lembrando que você deve fazer O que seu coração mandar As cartas aqui estão tentando Te auxiliar apenas Mas a decisão tem que ser sua Qual o recado do universo Para quem escolheu um montinho de paz Xangô, opção número 2 Codependências Os vícios estão afetando o seu romântico O que são os vícios afetando a sua vida romântica, gente? Reveja toda a sua forma de entender o que é amor A forma que você trata a outra pessoa De repente você quer que seja tudo do seu jeito Isso são vícios Que realmente a gente tem que cortar Sabe por quê? Uma relação a dois A gente tem que ceder também Em comum acordo Para que possa sempre crescer juntos O universo fala que você merece o amor Você é uma pessoa amável Essa situação aqui de vocês envolve amor Envolve paixão Envolve desejo, tá pessoal? Opção do pai Xangô Muito forte, hein? Lembrando Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Promoção por tempo limitado, tá pessoal? Tempo limitado Tempo limitado É, o orixá da saúde O orixá que manda em tudo O senhor Obalu Aê Representado aqui pelo São Lázaro, tá pessoal? Bom Preste bem atenção O nosso tema você já sabe É se essa pessoa pensou em você Tá? E se você insiste ou desiste dela Simplesmente isso, pessoal Vocês estão gostando do canal? Já deixou o seu like? Já ativou o sininho pra ser notificado? Quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando o vídeo, tá? Todo mundo que tá deixando os comentários Vocês são demais, pessoal Gratidão total Vamos pra opção número 3 A opção de Omulu Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma pessoinha nova É alguém do passado Uma amiga Você nunca teve nada com essa pessoa Vamos descobrir, pessoal Vamos descobrir aqui Se essa pessoa pensou em você E se você insiste ou desiste De repente você tá afim dessa pessoa Mas nada acontece Tudo parado Vamos ver se ela pensou em você E se você insiste ou desiste Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos tirar o recadinho dos ranzos pra vocês também Um e dois Firmo o pensamento da pessoa, pessoal Bom, opção 3 É a opção do Obalu Para quem nunca teve nada com essa pessoa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Se ela pensa em você Bom, pra você que escolheu aqui a opção de São Lázaro A opção número 3 Se você nunca teve nada com essa pessoa Se essa pessoa pensa em você Pessoal, sim Tá? A pessoa pensa muito em você É uma pessoa que ela entende Que você trouxe uma estabilidade pra vida dela Alguém do seu passado Uma amizade do seu passado Ou uma amizade do futuro Seja da forma que for Você está trazendo uma Uma estabilidade pra vida dela Uma segurança Tá? Eu vejo que tem gente aqui Que tá afastada Essa pessoa quer uma reconciliação Tá? Ela se afastou de você Porque precisou pensar no caminho da vida dela Mas ela entende que ao seu lado Ela pode ter sucesso Vitórias E eu vejo que essa pessoa Vai te trazer uma notícia favorável Entendeu? Eu vejo aqui também A total possibilidade de amor retribuído Ou seja O que você estiver sentindo por essa pessoa Vejo que ela já pensa em te retribuir Tá, gente? O pensamento dela Tá sendo em retribuir O que você está fazendo Eu vejo aqui que essa pessoa Ela se afastou Já sentindo amor por você Já gostando de você Tá? Realmente vocês não estão se falando aqui Ou pra quem está falando Está falando muito pouco Porque ela se afastou Mas eu vejo essa pessoa Vibrando uma energia de renovação Tá? E ela vai deixar Seguir adiante O que está sentindo E vai esquecer o passado Vai deixar o passado pra trás Pra poder realmente ter essa estabilidade Que ela tanto quer com você Pra muitos aqui eu posso falar, gente Vocês viverão um pleno amor com essa pessoa aqui Tudo indica que Tudo que você está tendo com essa pessoa Essa aproximação Essa amizade Só vai crescer e vai virar amor De verdade Eu vejo que essa pessoa já nutre por você Uma abundância de sentimentos Ela fica alegre ao seu lado Fica feliz Sente a sua falta Quando você não está presente Então o pensamento dela Em relação a você Se ela pensou em você Pensou sim Pensou em deixar fluir O que ela está sentindo E pensou pra quem está separado Se reaproximar de você Porque você já está tendo sim Uma importância na vida dessa pessoa Mas de qualquer maneira Vamos me perguntar Se você insiste ou desiste Dessa situação Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Niterói, Rio de Janeiro Quando eu perguntei Se você deve insistir ou desistir Dessa pessoa A resposta das cartas Foi o seguinte, gente Essa pessoa e você Realmente estão separados Estão distanciados, sim Mas eu vejo que essa pessoa Vai reparar as coisas Ou seja, aqui já está dizendo Pra você insistir A carta do Imperador O que a carta do Imperador fala? Essa pessoa buscando o equilíbrio Dessa situação Passando por cima do orgulho Passando por cima de todos os obstáculos Pra poder realmente ficar com você E fala o seguinte Quando eu perguntei Se você insiste ou desiste Fala também Pra você passar por cima do seu orgulho E insistir com essa pessoa E aqui essa pessoa já tem ciúme De você A pessoa entende Que você é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que busca sempre Saber de você, tá bom? E essa pessoa vai querer Um relacionamento com instabilidade Tá, gente? Essa pessoa aqui Ela não é uma pessoa Que gosta de brincadeira, não Ela pensa antes de agir Só faz as coisas com certeza, tá? É uma pessoa movida a orgulho Tem uma personalidade forte Porém, aqui você deve insistir sim Lembrando, você vai fazer O que você sentir vontade Mas, pelas cartas Você deve insistir Porque essa pessoa Eu vejo que ela vai Se permitir A ter uma transformação com você Onde eu vejo florescer Os sentimentos, tá bom? E eu vejo vocês tendo Mais estabilidade de superação Pra quem tá sem se falar Eu vejo vocês superando Esse rompimento aí E vocês acertando as coisas Tá bom? Vejo essa pessoa Começando a trabalhar E se dedicar a essa situação Com você aí Onde tem tudo Pra vocês vivenciarem Um romance aqui, gente E falo romance Com instabilidade, tá? Falo sim pra você Que essa pessoa já pensou nisso E posso afirmar Que vocês vão viver Momentos felizes Se assim você quiser Vejo vocês celebrando Junto com essa pessoa, tá bom? Na verdade aqui Só depende de você Pra viver uma história De amor com essa pessoa Do montinho número 3 Da opção de São Lázaro Qual o recado do universo Pra essa situação Do montinho número 3? Os vícios estão afetando Seu romance Saiu de novo As mesmas cartas Inacreditável Essa situação Envolve um relacionamento, gente Provavelmente Você e essa pessoa Vão ter alguma coisa Cuidado com as suas Velhas manias De desconfiar Mania de querer Que seja tudo do seu jeito Toma cuidado Aprenda a ceder À medida que você cede À medida que as coisas Vão se encaixando Você vai realmente Conseguindo colher O amor dessa pessoa Tá bom? Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade A opção número 3 É a opção de Obaloaê Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 21997037548 O WhatsApp está sempre Na descrição do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho É a especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Fazemos e fazemos Qualquer tipo de trabalho É a especialidade Na área amorosa E jogamos Búzios, tarô E também baralho cigano Tá bom? Temos a consulta De meia hora Também via videochamada Que é a consulta completa Opção 4 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa A opção dos Exus Representada por Santo Antônio Quem escolheu A opção dos Exus Vamos ver aqui pessoal Na opção número 4 Se essa pessoa Pensa em você Somos do canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa Pensa em você Traz energia Dessa personinha Para cá Vamos ver se ela Pensa em você E vamos ver Se você insiste Ou desiste Desse ser amado Recadinho do universo Para você Também aqui Estão gostando da tiragem Pessoal? Deixe os comentários Se vocês estão gostando Das tiragens Perceberam a mudança Do canal Vários temas diferentes Aonde você tem sempre Uma resposta Para o seu momento Bom Vamos ver se essa pessoa Do montinho número 4 Da opção de Santo Antônio Santo Antônio Representando os Exus Se essa pessoa Pensa em você Carta da aliança Pô meu amor Poxa vida Pessoal que escolheu a opção número 4 Se essa pessoa Pensa em mim Com certeza Pensa Pensa em ter um elo com você Pensa em ter uma aliança Pensa em você Pensa em você com desejo Com paixão Pensa em ter uma grande oportunidade com você Lembrando A opção número 4 É para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Mas essa pessoa vai querer sim Uma oportunidade com você Vejo essa pessoa se comunicando Com você Eu vejo uma reconciliação Para quem não está se falando Eu vejo essa pessoa Se permitindo A novas aberturas de caminhos Ou seja Se permitindo esse sentimento Que ela está tendo por você Com segurança Se a pessoa aqui Vamos ser bem honestos Se a pessoa aqui está te desejando Está te querendo Tem uma atração sexual muito forte Uma coisa eu garanto Independente de qualquer coisa Fazer amor com essa pessoa Você vai A maioria das pessoas Que estão aqui assistindo esse vídeo Vamos ver pessoal Se você insiste ou desiste Em relação a essa pessoa Ela vai se comunicar com você Eu vou te mandar mensagem Tá pessoal Bom Para você que pensou em alguém Trouxe para a mesa de jogo Aqui Vale a pena você insistir Porque essa pessoa Já nutre sentimentos por você O povo de rua Saindo aqui De novo Dizendo que essa pessoa Pensa demais em você Ela é uma pessoa Que tem sentimentos Mas não fala Tem até medo De te perder Ela está sentindo Tanto sentimento por você Que fica até com insegurança Essa pessoa te vigia Ela vai sentar E conversar com você Falar o que ela quer O que ela deseja O mais rápido Do que você imagina Para quem está separado Essa pessoa Vai se reaproximar E não demora É rápido aqui Tá bom pessoal E ela procura saber Se você tem alguém Ou se você está com alguém Lembrando Essa pessoa Pensa em você Sim E aqui as cartas Dizem que Você deve sim Investir Nessa situação Tá bom Lembrando pessoal Você deve insistir Mas A escolha É sua Aqui é uma orientação Tá Só você sabe O que você vai fazer Realmente É relacionado A sua situação Aqui é uma situação Onde envolve Várias energias É impossível Combinar com todo mundo Por isso A importância De você fazer Uma consulta particular Ok Entendidos Bom Recado do universo De novo Os vícios Estão afetando A sua vida romântica Sua situação Exige fé Ou seja Tudo que você pediu Gente A espiritualidade Eles estão trazendo Para você E está vindo Nessa pessoinha Que está Na sua vida Como Na forma De uma amizade Por enquanto Que tem tudo Para virar Um relacionamento Tá bom Se gostou Deixe o seu like Ative o canal Se inscreva Um beijo Deixe o seu like Deixe o seu like Deixe o seu like O que é isso?